Fala galera, beleza? Agora tô jogando aqui com o pessoal da SSLive Tem o Otávio, tem o Samox, Genobi Tá gravando, vamo brincar Bora Vamo ver se eu consigo alguma coisa aqui Nossa, minhas bint estão todas erradas Pra ficar apertando o T e ficar dando o esprego O bagulho do... Ah, tem dois fundos, velho Tira, tira, tira Boa Suzy Boa Mais meio Ct dois Dois ct, dois ct Dois ct Subi no Skull Faz barulhar aí, mano Só te acertar agora Vai ajuda, parceiro Tava na porta do vídeo, pode ir Ele não tá no test, não? Não Janela, janela, janela Puta que pariu Tá meado? É seu, é seu Não Vem pela porta ou pela janela? Janela Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Iiii, que fusão Boa forçar Força? Pode forçar Pode forçar Quando você não Primeiro que a gente matou quase todos de lá Pode forçar, Genudo Primeiro que você matou quase todo mundo de lá E E a gente ganha agora A gente quebra eles, total Tem scout mid Tô com dois tigre Tem dois meios, dois meios Vai galera, avança em fundo aí Tem nef no carro, pro CT ou pro bomb Pô gente, sem medo Vai ajudar a amarela, vai ajudar a amarela Pode entrar, Samox Volta CT Volta CT Tomei a das 13 Não correu, velho Pode estar fundo aí, Suzy Boa Samox lá, no meio Tem nojênia Tem uma bizonha no chão aqui, se quiser Oi Bizonha Não, pode deixar Não, pode deixar Calma aí no fundo Só vê se não vai ruxar aí Tira a cara, tira a cara Vem veranda, vem veranda Calma, calma Ó, tem avançada aí Chegou Acelera, pode acelerar Samox Vamos bangar o bomb Fundo, cuidado no fundo Samox Não tem ninguém Cuidado no fundo Cuidado no fundo Tá entrando lá, Suzy Faz coxinha meio Desce meio Fica aí que você vai pegar esse up, mano Cuidado no mid aí Olha atrás da porta Boa, falei Samox, pode ir com ele Samox Pode ir que vocês vão comer B Pra pegar esse up Pode ir, Suzy Não foi Samox Boa Nice Pode ter gole Tá aí, tá aí, tá aí Tá o TAR Só faz É seu Mata, mata 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 e pega up pra mim Pistola, pistola Quero uma arma Pegar up, pegar up Obrigado Aí, boa Tiramos uma arma Pelo menos Pelo velho Que burro Tá mandado pra mim aí Ah, tá ligado em caseira, né Quer ir em B ou vamos continuar? Pode continuar Tô marcando Tô marcando Tô marcando Tietinho aí Tietinho aí Tietinho O Genobi aqui Os caras é profissio, cara É tudo AK, rapaz Passou nada Fudei, é tudo Fudei Fudei Fui jogar Nice Um cara que era Caiu uma águia Caiu quatro águia No outro time Nós perdemos Do lavado Nossa Faz Eu e dois Amor Caraca Tem um ali Tem um Tem um Tão os dois Pode ver, mano Pode ver Pode ver tem aqui ó aqui aqui eu ainda tô com a ump eu matei um cara desde o primeiro round eu tô com 4 é essa moça no brinde da do mesmo vou os moncassi a gente vai comer meio seis do o amarelo vem cá quando nós é felipe você vai ficar no alto com o fallen vai avançar a varanda avançar no fundo valeu em mid para a direita eu vou jogar ct e vou bagar a gente vai entrar boa Fala Flash Plantei aberto Parando Pra tirar a cara Não vou tirar nada Azul Solta o bomb Botou o bomb? Festa fera ai Fácil Agora eu descobri com quem que eu vou jogar sempre Hehehe Seria louco É a primeira vez que eu posso Zoar os cara chamando de hack Falo que eu vi passou um pra B Boa Suzy Vem B Podem ver Tá aí na porta Suzy, SEO Chegando no B com a bomba Calma, 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 calma Entra a meia, entra a meia, ultima Ué, Felipe, entra a meia Vai ter porta Na janela Boa, CT, CT, ultima CT Boa Alguém kelp? Ai, quase peguei a dica Não, pera Kelp é deserto Não, meus amigos Escafalei, largou o jogo lá Os caras pra jogar com mais Mostro Nossa Ih, me pescou Passou dois pro B E um tá pescando meio Galera Oi Eu tô na B Tipo Tá fazendo uns 20 segundos Cuidado escuro, mas Ah, tem fundo pra costas Tem escuro já Puta, eles deram a volta pela base TR Vocês conseguem ouvir tipo, boa aí Assim Nossa Tem um CT Subindo aí Subindo aí Subindo aí, Suzy Pro fundo Morreu Valeu 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 Valeu, valeu Com meio Coisa de Smok unilaterais Am following smoke Tá meio Tô indo, sim. Tô indo, sim. Tô indo, sim. Tem meio aqui, bem na porta. Tem um varão avançado. Não me cega, velho. O quê? Essa bang, você me fodeu muito. Achei que você não tava vendo falar. Não, 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 amarelo, não, amarelo. Não, amarelo, não entra assim. Tô aprendendo, é só prata. Não, não, tudo bem. Mas é que assim, morreu, morreu dois pro fundo do que algo. E aí uma ali, não tinha mais um. Não entra assim ainda. Tipo, molotov, ativou o cara do lugar. Aí a gente entra. Vamos o quê agora? Marcar de novo, né? Continuar marcando. Continuar marcando, Samox. Vamos pegar esse meio, velho. Deixa eu tentar fazer mais novo aqui, né? deed像. Tem maisG워 o meio. Tem maisB. Tem maisB. Dainda maisB. Vai ter bomb up, vai ter bomb up Suzy Não abriu, scoop, não abriu, cliquei mas não abriu, não funcionou o botão Pode avançar, pode avançar, pode avançar Vai ter alp, cuidado Vai tá na porta aí, smoke Vamo aqui Tem de alto ali Olha a culpa do chameleão Janela, tem um Valeu Menos dos 11 Que lindo Valeu, valeu, valeu Valeu Ah Dro... Dropa uma K pro Fallen Dropa uma K pro Fallen Dropa uma K pra mim Passo pra ele Tá atrás de tudo desertinho, passo pra ele Passo uma K pra mim Pra quem quiser uma K Passozinho Felipe, dropa uma K pra mim Compre uma K pra você Agora eu... Ai se der X-Files Fl Duke, flashback Esbimo com avançado Cuidado por baixo aí Cuidado por baixo Molotov Barando eu tenho um Tão barando ao meu lado Fl Duke, diastro Fl Duke, flashback Estou avançando, desculpa. Calma, calma. Pula. Tem no bomb, vai ter no bomb, vai ter no bomb. Tem no bomb. Tô morrendo agora. 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 CT aqui. Ela é atacada no rush. Boa. Para onde? Varanda. Vem voltar. Ajuda ele em segurar o baixo. Tira a cara. Não da cara. Não da cara, Felipe. CT aí. Meio. Tá no meio. Ajuda ele lá pegar a gente. Tem isso por baixo. Tem isso por baixo. Tem isso por baixo. Azul, vem com nós, Azul. Já não dá tempo. Já não dá tempo. Pode esquecer. Eu vou implantar. Não vai dar tempo. Nota. Ai demorou né tio. Tem que ajudar? Quer alguma coisa aí Samox? Dá uma coisa. Não precisa bangar não, não precisa bangar não Ah, travou, velho Passou um, passou um bunker Tá mirado, tá mirado Banguei, banguei, banguei Flashback Não serve Peguei o avançado meio Bom Nossa Boa Ele tava no meio da porta Que isso Que parada de mim Quarta fonte Eu tiro pra te assustar e toca o cara ali Diferença, né, dos caras que são jogadores Não é Não é, mano, é coisa de noção que você vai criando com o tempo É Aí que dá pra saber É noção, é noção rapidez Peguei sem querer É noção a rapidez que você vai pegando com o tempo, velho Não adianta Sou do 2B Ó o mouse aí Relaxa Mas quase que eu vou lutar você aí, Suzy Ah, tá aí o rush dele É só um pro... pro bunker Cuidado varanda aí que a gente vai descer no... A gente vai descer no escuro baixo É só um pro bunker Tô indo, tô indo, vou se... vou esmocar Smoke Pega o flashback 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 Cliguous Aqui, porque tem que perder Acorda ver que eu vou plantar a roxa Eu estou planejando a bomba Eu tenho um meio Eu tenho um meio Tua Eu estou planejando um flashback Eu estou planejando um flashback Eu tenho um CT aqui Uma L Mundo . . . . . . . CSZ, 52 Caralho Ah Tá aí no bunker Ah, quase Valeu, valeu, valeu Esse é o CSZ, ele acabou de criar conto Eu também Escutou o samba Uhum Esse CSZ é nem por chuta, hein Ah, certeza Dois meia fitão Queria tanto que meu ratificasse, sei lá, 0-0 Passou o bunker já, passou o bunker já Tira aí Andando a bomb Pode girar aí pra esquerda Tira toda a caixa do mob ali Bora, galera A caixa dupla Passa o bunker Vai junto Felipe, você tem que ir junto com o amarelo que é o C4 Vai Boa, suja Tô-ba tô-ba, tô-ba 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 tô-ba, mas tem dois aí Opa Vai estar B sozinho, diabos. Pode ir lá comer ele. Ah, escudo embaixo. E aí, Samox, cara. Ai, quase que eu peguei. E eu sigo sendo carregado, ó, sigo carregado. Pera, eu sei que Samox é mid. Tem um global sendo carregado também. Nossa, eu tava bem na moda da Alp. Nada mid. Puxa, 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 puxa. Não vai mais não. Gente, ouve a comunicação, galera. O Samox gritou, rush B, rush B. Eu tava no meio da porta, não tinha como sair. Não, mas é que ele falou bem antes de você pular. Ah, então eu vou sair. Valeu. Alguém tem droga. Eu tenho um round. O que você quer? Quero dinheiro. Pode ser, você é uma... Que sim. Que sim. Que sim. Tchau, tchau. Tem no ar Tem 2 L Tem no ar Tem no ar Tem mais um L Tem mais 2 Tem mais Tem mais Espera a cara Está escondido Vamos um dos fundos um de dois ct Valeu 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 bom eu sou só e nem chora para os caras não felipe cabeça não vai onde está mox isso é normal também vai onde está mox estou bem sei lá o que eu sei lá que eu estou vai e a Samox ou o Suzy vai ver com o cara e eu fico meio FD agora que eu vi ele é um barra doce qual que é a cal desculpa vai a Samox avançou fundo nossa mano eu não acredito minha primeira que é outra de USP e pulando tem mais fundo tem mais fundo tem mais fundo vou amassar com 15 forçar não deu tempo vai forçar não você compra uma MP7 alguma coisa assim você compra uma MP7 sube pode ser uma ump também compra ump não vai tentar nunca joga com ele incendiary nada a recebe boa 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 os caras velho maus aí eles não plantaram né não não vai ser eco vai ser eco ainda eu não sei que eles forcem não sei duvido eles vieram de eagle e que é que não é eagle vocês querem ganhar eu vou varando ou vou fundo também em b em b já pode voltar a varana em b já só em nista já deu pra cara volta só o tempo de viver se tem esse cara em meio aí em meio joga ele escuro baixo e essa já tem tira pô filha da mãe obrigado por me escolher vá eu não sei se foi eu acho que foi eu eu ia tomar na faca ah é foi eu o jogo tá parelho lá em na trem todos jogam bem aqui eu sou o próximo a ser hacker que merda de frengues a maria a maria ela está na calma a maria ela está na calma não não pode passar a varanda pode passar a varanda pode passar a varanda aí tem um nossa vale só esses smokers ali tem um tem um ah não 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 nossa ainda não consegui pegar varanda tem uma varanda tem uma varanda nossa penei muito velho você é louco volta lá volta lá volta lá pega o seu porra você se sentou nega aí você se sentou nega aí vai 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 O que é a W ou a Samba? Não, mas tá, eu vou jogar Falei um Samba, o outro sempre tem Falei um Samba 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 Que isso? Olha esse FD Tem 1.4 ai no chão Tareja Falei um Samba Fusei, pode girar Tava pegando a arma ai de Fusei Fusou os dois, vou passar os dois no meu Fusou os dois Fusei já Fusei já pegou Falei um Samba Deixa eu passar pro fundo Falei um Sando Futei Falei um Samba Falei um Samba Falei um Samba Falei um Samba Eu sei. Tô correndo o bunker. Ai Deus. A pessoa faz espetinho. Dropo uma fama assim. O cara droppou, o cara droppou. Troca comigo, troca comigo aqui ó. Troca comigo e fala. Troca comigo. Só atira o cara daí, não dá cara. Tô preso meio. Tô preso meio. Não tava preso já, nem... Nem adianta querer pegar a Alpha porque ela tá droppada lá pra fora. Baranda, baranda. Ah, mano, olha esse cara, velho. Ah, não. Ah, caramba, os caras encostarem, mano. Relaxa, mano. Eu sou um pedido inteiro. Olha. Guarda. Guarda, guarda. Guarda. Boa. Boa, nice. Guarda, onde será? Eu vou fundo, eu vou só, Max, mas não agora. Mas eu vou com você agora e depois eu fico solo lá. Vou deixar. Tá lá, tipo um beijo? Tomei. Mas se quiser, o Fallen gosta de jogar meio também. Tá onde? Ele tá na B. Que sobré, meu. Continua, se continuar, se continuar. Vamos... Não compra, não compra. Ah, ok. Não era pra comprar. Pega aí, mano, então. Não, não, não. Pode deixar. Usa a minha, Karim. Usa aqui, o Fallen. Não, não. Tô só com ele. É porque não tem dinheiro pra comprar muito, entendeu, mano? Entendo. Pego. Tô escondo. Tô escondo. Tô escondo. Encontrou. Ah, é. Dei um real. Guarda. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Sai, fora, sai, fora, sai, fora. Corre pro B. Corre pro B. Corre pro B, não dá cara. Corre pro B. Não 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 guarda sai daí eu vou pegar de nada Vai Suzy pode ir Eu ia tentar pegar alguém na varanda sair correndo O mano saiu lá do time dele Eu vou jogar fundo recuado então é na verdade Só ver se não passa a varanda No fundo Se você vê que a partir do momento que a gente dominar a varanda Está me ouvindo O momento que o Samox Pega informação e... Felipe Oi Vem cá, vem cá, vem cá Meu fone está bugando Sai do meio Sai do meio Mortão do teste Tá zoado É bela Ligar, vem Ligar 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 O cara já te viu, o cara já te viu. O cara já te viu, o cara já te viu, o cara já te viu. O cara já te viu, o cara já te viu, o cara já te viu. Um pistola te mata. Eu drogo uma pistola aí. É, pouca pistola. Ainda já sabia Já do meio Já sabia, achei o lado de alto É homem que você vai ter É homem que você vai ter Minus noventa e oito Tá cego Ah, vou comprar uma alfa Tá no meio E aí vai, mano Tchau Tchau Não, 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 não Entrou mais no fundo, entrou mais no fundo, precisava voltar um pra ajudar velho, precisava voltar um pra ajudar a cara C4, tira a cara Azul, é daí que dá pra te ver Eu fechei escuro Temox aí não vai ser muito eficiente não mano, boa Suzy Gente, o cara tá sozinho no bomb site, os caras vão avançar a fundo Tá não sozinho Tá sozinho Boa, calma, calma agora, esconde Suzy não, ele tá pro carro, tá mais pro carro recuado Já foi pro fundo, já Pô, pega up lá pra mim, pega up lá Como é que eu ia alargar a espécie da mira da W? Pode ser drop, pode ser drop, pode ser drop Entendeu Samox, tipo, morreu L, ele ficou sozinho, entregou o bomb e ficou 2x2 de novo Pra a sua vida Não tinha nada, né? Tava com oente de D Entendeu E aí Fez meio Vai no coqueiro Tô bem, isso não ficou passando Tô até barranca Porra Entrou meio, entrou meio Entrou meio Abacete, abacete De onde tá? Tá coqueiro invertido O que é verde? Ou o caminho da morte, não tenho certeza Ou o coqueiro ou o caminho invertido Cai pro escuro baixo Escuro baixo Segura aí Suzy Pô Agora eu não vou avançar fundo Eu vou jogar recuando Tem que dominar a varanda O Timorland Mas não precisa, tipo Jogar dano a cara muito Só vai enrolando os cara Eu vou bangar Só pra eles acharem que eu vou fundo Cuidado bem Cuidado do bicho bem Cuidado do bicho bem Puxa fundo, pode ir Quatro fundo O que você quer? Puxa fundo Minha Ele tem um ataque Já chegou Já passou o bombing Direita A direita A direita Com o A bomba foi instalada Já passou o bomb 1985 16 19 21 22 22 22 23 23 23 24 24 Faltiu, né? Não me salvei, velho Não me salvei É um dos fãs aí seguindo o Twitter, velho Smocar minha mão no top, por isso que não deu para segurar Foi morto esses caras que se for, esses bichos do cara É uma aldeia esse cara, não me curte, né? Não, não me curte, né? Você está bem morto? Ah, mas chope fundo, velho, chope fundo Fica amadado Já está no bomb, já Dois Estou saindo Não estou bombando Coisa guarda isso aí, gente Tem no fundo Não, está vendo o que você fez? Você avançou recarregando Só recuo, mano Recuo, recuo, recuo Recuo, recuo Vou gerar Dois F cris brava Estamos Estranho Estranho O Vamos Estranho Espresso upid Helena Calma que não está perdida, velho Alguém precisa de up? Eu paro já Só de up ele quiser Dá pro Fallen ai que ele precisa Alguma M4 Eu tenho, tenho Olha, olha Eu vou jogar M4 do fundo, não adianta Them atingindo Não adianta Deplagando flashback Tá somente, eu vou jogar Estouando aqui Não adianta Obamete Não Boa Foi esse, só pra acabar com a graça dos caras Vou usar o que tem Não ganha Foi esse? Foi esse Boa O último round direito Tô mostrando então Tô pro fundo, velho Tá no meio Tem meio Continua aí, continua aí Não passou a varanda não, né, Samax? Tem um, passou um, passou um, passou um Minus 60 minutos para voltar Quero passar a varanda, eu passo a varanda Flash mid Eu quero CT, velho, eu quero CT, não tenho certeza Matou o CT Olha fundo, eu lanço muito O último tá no meio do C70 O último tá no meio do C70 O último tá no meio do C70 Tá na varanda E aqui nós não vai ganhar o quê, velho? Tá louco que nós não vai ganhar Tá na varanda, velho? Que nós não vai ganhar o quê? Boa aí A primeira que eu ganho é depois de 5 que eu perco Pô, peguei a K1 Tchau 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 Tchau